Estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Hoje é sexta-feira, como a gente já disse no início do programa. Eu tenho um negócio pra te mostrar bem legal. Olha só esse super sapato lá do Show dos Calçados. Por que você pensa que acabou o Natal, acabaram-se as promoções? Claro que não! Lá no Show dos Calçados tem promoção de fim de ano até o Réveillon. E eu vou te contar qual é essa promoção. Vem aqui comigo. Tem sapato masculino, sapato feminino, uma super mega liquidação de fim de ano no Show dos Calçados. São descontos de 30, 40, 50 e 60% em todas as lojas. E descontos especiais nos cartões. Você ouviu bem nos cartões. Sapatênis RKM de R$ 80,00 por R$ 48,00. Sapatênis Creeper de R$ 100,00 por R$ 40,00. Sapatilha masculina Mr. Light de R$ 140,00 por R$ 84,00. Tênis Nex de R$ 80,00 por R$ 40,00. Tênis Box 200 de R$ 100,00 por R$ 50,00. E sandálias Chromeck de R$ 100,00 por R$ 60,00. Todas as marcas. Beira Rio, Moleca, Visano, Azaleia, dentre outras, com 30% de desconto. E você não precisa ficar pesquisando por aí? Não! Claro que não precisa ficar! Venha para a mega liquidação de fim de ano do Show dos Calçados. Produtos de qualidade pelo menor preço do Brasil. É aqui! Até 60% de desconto em tudo. Visite as lojas no São José e em frente ao Shopping Grande Circular. No centro, na rua Marechal Deodoro, Eduardo Ribeiro e Rua da Instalação. No DB da Ponta Negra e na Feira do Mutirão. Show dos Calçados! Quem tem preço tem tudo! Quem tem preço tem tudo! E é você que está aí do outro lado ligado com a gente. São 12 horas e 5 minutos. Continua conectado com a gente. Que está vendo a sirene aí? Está vendo a sirene do Ricardinho? Um homem foi assassinado a tiros da manhã de hoje no Zumbi 2, zona leste de Manaus. Ele já tinha passagem pela polícia por roubo. Quem conta a história é Bruno Fonseca. Olá, Márcia. É isso mesmo. O crime foi aqui na rua Padre Raminos, o Zumbi 2, na zona leste de Manaus. Foi por volta das 6 da manhã que Vandornei Gomes da Silva, de 34 anos, foi morto a tiros. Ele correu ainda dos bandidos ainda não identificados e entrou aqui nesta casa que está isolada nesse momento. Quando ele entrou aqui, Márcia, nesta casa, ele foi alvejado por pelo menos 4 tiros. Ainda não se sabe se os bandidos estavam em motos ou estavam a pé. De acordo com o pai da vítima, Vandornei, ele trabalhava como catador de materiais recicláveis, de ferros, e já tinha passagem pela polícia por roubo. Até então, Márcia, o que se sabe é que a vítima era conhecida aqui como uma pessoa que furtava bastante e era usuário de drogas e também já havia sido ameaçado há dois meses atrás. O pai dele conversou com a nossa equipe de reportagem. Todo pai, quem é pai, sabe, não ficaria, né? Então, essa é a situação que eu estou, né? Em vez de ter alegria, em cima de tristeza, né? Vandornei tinha três filhos e morava aqui pelas proximidades. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga esse caso. Bruno Fonseca, para agora. Obrigada, Bruno Fonseca. Sabe que às vezes a gente não sabe muito bem o que fazer da vida, tem dúvidas sobre que decisões tomar? Por isso que Deus deu pai e mãe pra gente. Que eu tenho certeza que esse pai que hoje está chorando a morte desse filho, disse várias vezes pra ele que ele saísse dessa vida, que ele mudasse o caminho dele, e infelizmente acabou assumindo compromissos e dívidas com pessoas que cobram essa conta, que é a vida. Cobram essa conta e o pagamento é a vida. Teve mais destaque pra você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Vamos trazer informações sobre as pessoas que foram vítimas daquele incêndio que acabou com tudo. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, fica ligado, são 12 horas e 7 minutos. E a gente vai trazer lá no Educantos, que foi destruída a comunidade do Bordozal. E o incêndio já tem 11 dias e as pessoas que moravam lá começaram a demarcar o local das antigas casas. Vamos acompanhar na reportagem. Fogo destruiu mais de 600 casas, deixando aproximadamente 800 famílias desabrigadas. Após 10 dias do incêndio, ainda nesse cenário de destruição, muitas famílias já começaram a remarcar o local exato onde eles moravam. Eles colocaram essas fitas e até também algumas placas com o número da casa. O objetivo da demarcação é evitar que intrusos ocupem o local. A prefeitura, em nota, disse que ainda não tem uma definição para o uso do terreno. No local, os moradores também cobram a ajuda do poder público. Todo dia eles falam que vão dar, todo dia a gente fica só aqui esperando, esperando. Nós estamos dependendo desse cheque pra gente usar um aluguel pra gente. A gente não tem família aqui, né? A menina me deu ceder esse quarto aqui, mas a casa está até condenada. A Defesa Civil já condenou todas essas casas aqui. A gente fica aqui, Deus ará. A Defesa Civil do Estado liberou hoje os primeiros benefícios dados às famílias desabrigadas. Lucicleide Frota, que está na casa da cunhada, lá no bairro Betânia, zona sul de Manaus, morava há 37 anos na comunidade incendiada. Os 900 reais que a Defesa Civil está disponibilizando vai ajudá-la nesse primeiro momento. Vai com certeza, vai ajudar a gente a voltar pra um cantinho da gente, com os filhos da gente. E vai ajudar muita gente mesmo. Mas o que a gente quer mesmo é a nossa moradia, que eles estão prometendo em dar a casa pra gente. O benefício é cota única. Inicialmente, 84 famílias vão receber. Nessa primeira etapa, elas são levadas até o banco pela própria Defesa Civil. O restante das famílias, através do cadastro, também vão ser contempladas. Agora, essa triagem aqui, é justamente a gente cuidar da segurança das famílias que irão receber esse recurso no banco. E aqui, trazendo elas pra cá, nós trazemos a segurança pra elas. Por quê? Porque elas vão ser escoltadas por nós até o banco, pra que elas, que são vítimas de um desastre grandioso, como foi o que aconteceu no Educandos, não sofram mais pra receber esse recurso. Doze horas e dez minutos, você que tem do outro lado, a gente volta aqui do outro estúdio. Do estúdio B, aqui do Nossa Nossa TV e Tempo, pra poder fazer mais entregas do nosso avancar. Como é seu nome? Miriam. A Miriam é da Aline Calçados, né Miriam? Sim. Quem foi que ganhou aqui da Aline Calçados? Alguém ganhou da Aline Calçados? Não, o pessoal tá chegando ainda, por causa dessa chuva danada. Obrigada, viu, por ser uma colaboradora dessa premiação, viu Miriam? Obrigada, viu. Como é seu nome? Ângela. Ângela ganhou Óptica, Offital Norte, né? Obrigada, viu, Ângela. Não, não é a Francisca, ganhei da Esquina do Atacado ganhou confecções. Esquina do Atacado. Esquina do Atacado ganhou confecções, como é seu nome? Eu me chamo Cátia e ganhei da Via Norte. Ou, da Via Reta. Via Reta. Ok, você? Eu ganhei R$200 do crédito ao bancar. Cartão ao bancar te deu R$200 e você ganhou o quê? Ganhou, só vim aqui, né, passeando. Segura aqui o microfone, como é seu nome? Adéria, eu ganhei também R$200 de crédito ao bancar. Que isso, eu me presto teu crédito, vou fazer umas compras, depois eu te pago, brincadeira. Como é teu nome? Luciana e meu esposo ganhou o crédito ao bancar. Mas é o que eu tô dizendo pra todas as esposas que estão vindo representando os esposos. O que é dele é seu, então o crédito também é seu. Com certeza. Pode ficar com os R$200, eu lhe dou os R$200, tá? Chega lá e diz, olha, a Márcia mandou ficar com o banco. Já avisei ele. Já avisou, já é teu, né? É mesmo. Mais ganhadores da nossa super promoção ao bancar, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Eu tô aqui, né? Eu tô contigo, né, Rude? Eu tô hoje desnorteada, eu tô meio desnorteada hoje aqui. Rude, oi, Rude. Beleza. Aqui com o Carlinhos. Oi, Carlinhos. Calma, Maria do Bairro. Beleza. A pessoa tá assim meio desnorteada. Lucas Moura vai trazer o norte desse programa agora. Vamos cantar, Lucas? É comigo. Não, não. Obrigada a todo mundo. Sucesso, Lucas Moura. Fica todo mundo aqui, hein? Você me pede pra voltar Que quer meu beijo outra vez E não encontrou o amor igual que a gente fez Eu sou de inventar decepções E acumular ilusões Mas olha o meu dedo, a mãozinha pro céu, Ana Ross Na na nina, não é quem tem sentimento, mas é bobo, não Na na nina, não Outro sacanagem, colheu solidão Na na nina, não é quem tem sentimento, mas é bobo, não Na na nina, não Outro sacanagem, colheu solidão Você me pede pra voltar E quer meu beijo outra vez E não encontrou o amor igual que a gente fez Passou de me dar decepções E acumular ilusões Mas olha o refrão, geral, 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 geral Na na nina, não é quem tem sentimento, mas é bobo, não Na na nina, não Outro sacanagem, colheu solidão Na na nina, não é quem tem sentimento, mas é bobo, não Na na nina, não Outro sacanagem Pra galera que tá em casa, pra galera que tá em casa Na na nina, não é quem tem sentimento, mas é bobo, não Nananina, não, eu tô sacanagem com a insolidão Nananina, não, aqui tem sentimento, mas é bobo, não Nananina, não, eu tô sacanagem com a insolidão Nananina, não, eu tô sacanagem com a insolidão